Música No programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre o que? Vampiro e vampirismo. Vampiro é um ser mitológico, muito conhecido da gente de origem, e ele, de acordo com a lenda, são exatamente o que? Mortos vivos que saem dos seus túmulos para se alimentar de sangue das pessoas viventes. Para que eles sugam sangue? Justamente para ganhar o que? Vitalidade. O vampiro, ele simboliza o apetite pela vida, exatamente, que renasce quando pensamos já estarmos saciados. O vampiro, ele vai viver em cima de que ele não tem como parar a manipulação dele em termos de sugação. Ele vai ter sempre que estar sugando para poder estar presente no nosso meio. É o desejo de viver que se revela como um desejo devorador de se satisfazer em vão. Porque que graça tem em você sugar a energia do outro. O vampiro representa um desejo incensante e insaciável pela vida, e o sangue é a energia vital que vem do outro ser vivo. Ou seja, o vampiro não consegue encontrar vitalidade em si mesmo. Ele, numa perspectiva psicológica, vai se tornar vampiro quando entra em quê? Num processo de autodestruição, pois o ser não consegue reconhecer-se e responsabilizar a si mesmo pelos seus fracassos, e por isso começa a culpar os outros, atormenta-se e devora a si mesmo. A gente conhece tanta gente assim, está mais nos dias de hoje, muita globalização e pessoas quebrando essa confusão toda. A tendência que se tem do outro é exatamente o quê? Sugar a energia. O vampiro, ele é um tipo de inversão das forças psíquicas contra nós mesmos. Nos corroemos e nos autodevoramos, vivendo no estado de tormento e trevas. O vampirismo pode aparecer como um problema de não aceitação de si mesmo ou do meio social em que vive. Então, é justamente aquela pessoa assim, que você pergunta, Oi, fulano, bom dia, como é que você está? Estou mal. Aí, no dia seguinte, está mal. Engraçado que você vai se envolvendo no meio disso aí e, verdadeiramente, o que acontece? De repente, a pessoa fica em pezinha, boazinha, e o sujeito que auxiliou sem energia nenhuma. Então, vamos deixar claro aqui que a figura mitológica do vampiro nos remete, nos dias de hoje, aos momentos em que precisamos arrancar a energia do outro, o que vem a ser uma coisa muito feia, ok? E, no segundo bloco, eu vou justamente aproveitar e passar uma magia para a gente se livrar dos vampiros, ok? Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Segundo bloco, recado semanal do Tarot. Eu vou em cima desta carta aqui que a gente vai começar exatamente falando sobre o quê? Uma semana de renovação de fé. Uma semana em que nossos ideais, nossas ideias, os nossos pensamentos estarão voltados a exatamente o quê? A melhorias interiores. Vocês veem que nada é por acaso, né? Um programa, a gente falando sobre vampirismo, me vem a carta da fé que me vai remontar exatamente o quê? Há bons pensamentos. E se a gente está numa vibe boa, num pensamento correto, a energia negativa não vai nos pegar. Vamos lá? Mais uma magia ancestral para nos livrarmos das forças psíquicas do vampiro, ok? Um prato branco. Uma vela branca, mas que foi previamente pintada com pemba na cor cinza. Pemba, como eu já disse no outro programa, a gente acha nas casas de artigos religiosos. Você pinta a vela toda. Coloque a vela no centro do prato. Você vai pegar três pedras turmalina negra, que é justamente a pedra que nos conecta, não nos deixa conectar ao negativo. É uma pedra que limpa o ambiente. Você vai pegar as pedras. Vou colocar essa maior aqui por trás, ok? Ela parece, inclusive, uma pedra de carvão, né? Uma, duas, três. Vamos pegar seis folhas de salvia. Salvia é totalmente mágico. Colocar no prato. Vamos colocando aqui. E vamos mentalizando exatamente que é a nossa aura sendo renovada. Desconvém dizer que o cinza e o preto, ele tem exatamente a propriedade o quê? De combater o negativo. Então, você fez a sua magia. Você pode fazer isso, se quiser, e colocar no centro da sua casa, que vai proteger a casa toda. Terminou de fazer isso? Pega-se uma rosa branca, você vai colocar dois litros de água para ferver. Depois que estiver fervido, desliga-se o fogo, tira o bolho ou a chaleira do local, despetala a rosa, coloque ali dentro, salpique três vezes açúcar, três vezes sal, deixa 45 minutos em fusão, toma-se o banho, pescoço para baixo e vista-se neste momento, depois do banho, com uma cor clara, nós estamos trabalhando em Yang, preto e branco, negativo e positivo, ok? Bom, amigos, desejo a todos uma feliz semana e que tenhamos paz profunda. Este e outros programas, você assiste no aplicativo TV Zoom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho